Mic on Fala galera, o time voltando aqui com a missão rumo a bênção Um descrente é um pecador Um descrente não conhece nossos ritos Um descrente Reacendeu nossa chama mais sagrada Precisamos do Joseph Ele nos purifica O pai poderá absolver o pecador Mande o pecador para o norte Família do novo Éden Vocês indagaram seus corações e creem que este pecador deve buscar nosso pai? Sim É o certo O pai é misericordioso Afinal, todos somos filhos dele Prepare o sacramento Sim O sacramento Entregue a bebida O pai é nosso guia neste momento Dê a bebida, por favor Ao pecador é permitido peregrinar ao norte Ele trará o pai de volta! Louvado seja o Joseph! Amém! 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 Isso permitirá que você cruze a barreira e viva Me traga alguma prova da morte dele Eles enfim entenderão que eu sou o profeta deles E te darei a ajuda necessária Os dois saem bem Mostraremos o caminho Me traga alguma coisa Espero que você possa partir imediatamente Ouça bem Joseph tem um santuário no extremo norte O ritual exige que você acenda os sinais de fumaça pelo caminho Duvido que o velho esteja vivo para vê-los Mas se você não acender os sinais, será seu fim Pois apesar do sacramento, o norte ainda pode te matar Este barco e o fogo são seus melhores meios para uma passagem segura e rápida Afaste-se dele somente quando for absolutamente necessário Tem um arco lá para você Use as flechas de fogo para acender os sinais Me traga uma prova da morte de meu pai Eu garantirei que lembrarão de você como amigo do profeta Agora vá, com a minha bênção E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.